Olá pessoal, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, vídeo de hoje em FD, de Kingdome Episódio 6. Anteriormente eu fiz uma review mais rasa, de propósito também, em certo sentido, porque a legenda é ruim, e essa aqui a legenda continua ruim, então o que eu vou fazer? Eu não vou usar o nome dos personagens, porque não dá, então eu tirei o screenshot dos personagens, da fotinho deles, eu não sei o nome deles, eu não vou lembrar o nome deles, eu não vou anotar o nome deles, porque dá trabalho, o nome vai estar errado, eu posso me confundir, vou ter que ficar pensando para falar sobre os personagens, não vai ter eles numa anime list, não vai ter eles, eu vou ter que ficar caçando os personagens, não tem o mangá, então vai só pela imagem, vocês veem a imagem, é desse cara que eu estou falando, é dessa estratégia que eu estou falando, é dessa situação que eu estou falando, e eu construo o vídeo assim, porque é tipo, se você não consegue fazer, desenha, mas não tenho como desenhar, então eu mostro esse screenshot. E é isso, vai ficar ruim? Paciência, tanto faz. Então é isso, eu vou aqui gravar, gravar não, passar imagens do anime e falar do anime, no caso do que aconteceu, né, para falar dos eventos e tal. Esse episódio 6 foi muito interessante, ele foi um episódio muito melhor que o episódio anterior. O episódio anterior, ele só mostrou as torres de cerco, elementos militares muito fundamentais para furar a muralha. É um tanto quanto frágil esse elemento, tem que tocar fogo, né, fogo é uma coisa que evita que a torre de cerco exista, né, porque foi o que aconteceu no anime, se a torre não for de madeira, for de outro material, você pode ter acidente no terreno, aquele lugar ali era um lugar bom para a torre de cerco, porque o terreno não era acidentado, não tinha fosso, não tinha, não sei, o relevo era, enfim, funcional para a torre de cerco, então encaixava que nem uma luva e fazia sentido. Logicamente que a torre de cerco é uma coisa complicada, embora ela tenha uma ofensiva poderosa. Se você tem uma muralha bem defendida, com arqueiros ou infantarins dentro, dentro, não, em cima da muralha, e com uma boa gama de, sei lá, manuseio de recursos ali, de pedras, de óleo ou qualquer outra coisa, a torre de cerco incomoda, ela ganha vantagem estratégica, ela ganha uma espécie de bloqueio, uma espécie de defesa também. Se tiver exército fora da muralha, ela é um incômodo, mas dentro da muralha, se, caso não tiver exército fora da muralha, e a muralha for forte, de fato, para você dominar uma muralha com a torre de cerco é um trabalho muito difícil. A gente vê isso em Senhor dos Anéis também, em bastante parte, porque tem ali a torre de Rohan, a muralha de Rohan, e aí tem todas as escadas, que vão dominando, é muito escada, então tem que ser uma quantidade enorme de soldado, porque se os soldados que vêm substituindo os que vão caindo, que vão dominando a muralha, eles ganham pelo esforço, ganham pela perda. Se você tinha um exército pequeno, você não consegue dominar a muralha, então você precisa de número para você dominar uma muralha, porque a defesa sempre tem vantagem nesse caso específico, ainda mais. Então, torre de cerco é interessante, mas voltando agora para o episódio... Outra parte do episódio foi só general contra general e exército com cavalaria, furando, infantaria, o que até é legal e funciona e tal. Nesse segundo, nesse segundo não, nesse sexto episódio, aí eu vou para as imagens. Temos o nosso general de vermelho, chamado de Vermelhinho alguma coisa, de acordo com a legenda, foi uma legenda meio piada que fizeram com ele. Eu não lembro o nome dele, infelizmente, eu não vou procurar. Mas ele faz uma estratégia bem legal, uma estratégia solo de ninja, entre aspas, de infiltração, onde ele consegue se esconder em um artefato do inimigo para adentrar as tropas do inimigo, e ser cercada pelo inimigo, é claro, para conseguir neutralizar um grande general, uma figura muito boa, muito poderosa, que é o arqueiro do inimigo. Então, a estratégia dele é esse trâmite suicida, uma escada. No mundo real, ela não funcionaria perfeitamente, nem lascando. Por mais que ele conseguisse neutralizar como ele conseguiu neutralizar o general inimigo, ele estaria cercado por mais de 200 pessoas. Assim, é suicídio. Se é que ele conseguiria ter o elemento surpresa. Então, em anime funciona, no mundo real é complicado. É aquele tipo de coisa que você acerta 1 em 100, sabe? Ou uma aposta muito arriscada. Então, tem que ser muito bom a sua disfarce, ou a camuflagem, ou como ele adentra o terreno inimigo, tem que ser muito preciso, muito... Assim, como eu falei, é muito difícil. E o arqueiro inimigo, em caso, que eu não sei o nome também, é um cara extremamente habilidoso, que atinge flechas com precisão e força a uma distância absurda, e isso é um risco. Então, ele é um subgeneral, não é um general, ele tem um comando da tropa de arqueiros, ele modifica a localização dos arqueiros no anime. É interessante, porque o arqueiro não é infantaria, o arqueiro não fica na frente de batalha, o arqueiro é especialista em um tipo de arma. E se você tem um pelotão de arqueiros, ele fica na retaguarda. A menos que esteja no início da batalha, eles têm que ir para a frente, para eles alcançarem o inimigo, e diminuir a força do inimigo, enquanto o inimigo avança. Então, é uma posição de estabilidade, porque ele precisa mirar, porque ele precisa, sei lá, é uma posição muito vantajosa. Agora, arqueiro em batalha campal caótica, é muito complicado, porque ele vai matar os amigos. Não é útil. Então, o arqueiro é uma função de um espadachim, que por acaso tem um arco. Não é uma função particular, o cara só tem o arco. No caso desse cara, ele é especialista em arcos. Tudo bem, ele é um bom arqueiro, mas ele precisa de uma espada, ele precisa de, sei lá, de uma lança. Um guerreiro de verdade, medieval ou não, ele é hábil em inúmeros instrumentos militares. Em instrumentos de cortantes, contundentes, ou mesmo estratégias, e também luta desarmada, luta na mão. Então, no caso, aqui em Kingdom, mostra muito militar especializado, em lutas, digamos, com ferramentas ou armas especializadas, e esquecem da versatilidade que um soldado deveria ter. No caso, aqui temos outro personagem, no caso do reino do aliado, o reino do Shin, acho que é Shin, e ele usa lança. Ele é um ótimo lanceiro. Eu não sei se ele usa várias lanças, ele tem um negócio nas costas, eu nem lembro como é que funcionam os esquemas das habilidades dele. Mas ele está no episódio simplesmente para enfrentar um grande general inimigo, o espadachim, especialista em espada, tem duas espadas, uma espada descalendária, amaldiçoada, alguma coisa do gênero. É uma espada que corta todas as espadas, que é indestrutível, e mata as pessoas por hemorragia, algo do gênero. Isso é... Enche a línguça. É só para você dar um brilho. Ah, temos aqui uma coisa diferenciada, um elemento diferenciado. Não encaixa bem em Kingdom. Mágica. Magia. Superstição, talvez. Mágica e magia não encaixam. Não é medieval esse anime, no sentido RPG. Entendeu? Não é RPG esse negócio. Mas é uma coisa a mais no episódio, que pode ser até entendido de maneira aceitável. Mas de modo ou de outro, esse cara fica só brigando de lancinha. Brigando de lancinha. Lutando de fato, e dando combate para o cara ali. E de maneira equivalente, ninguém perdeu. Então está empatado ainda. No caso, o cara da vez é esse peão aqui. Que tem a espada dourada, a espada xicravejada por joias. Deve ser pesada pra caramba aquela espada. Então ele manuzela muito bem, né? Que a espada, ela é... Digamos... Pesada, né? Uma espada de mais de 3kg. Já fica complicado de combater. Aquela espada parece pesar mais de 3kg, com certeza. E essa espada é, no caso, com a quinha empunhadura dela, né? Ele é um cara habilidoso. Logicamente que é shonen, é tudo protagonista lutando contra outros protagonistas. Ou, no caso, antagonistas e protagonistas em destaque. Lutando uns com os outros. E medindo as forças, habilidades, técnicas surreais de shonen. E é isso. E no caso, a gente tem esse general de Chu. Chu, acho que é Chu. Eu não lembro se é isso ou não. Mas é um dos reinos ali que está cercando o Qin. E ele é o general, se eu não me engano, de exército. Ele é um general militar de um reino inteiro. Eu tenho quase certeza disso. Eu posso estar equivocado. Mas, pelo que eu me lembro dos 5 primeiros episódios. No caso, dos 4 primeiros. Ele é general de exército. Ele é muito habilidoso, obviamente. Porque ele é um cara que tem que ter destaque. Em comando tático, ele não mostra absolutamente nada. É taticamente falando. Mas ele carrega um bastão gigante. De sei lá quantos quilos. Aquilo é muito pesado. Ele é o tipo de cara que monta num cavalo. Ele deve pesar que é 120, 130 quilos. Com um bastão que pesa no mínimo uns 20. O cavalo está ali junto à armadura. O cavalo está aguentando uns 230 quilos nas costas. Então, tudo bem. King no tem essa liberdade de usar os cavalos como se fossem indestrutíveis. Mas um cavalo caigando 230 quilos nas costas. Filho dos Deus. Tem que ser um cavalo muito. Mas muito forte. É muito grande. Essas armaduras dele são full plate. Full plate é pesado pra cacete. As armas dele são tudo metal denso. Não é uma coisinha fina. Tirando as lancinhas de infantaria que o pessoal usa. Que é madeira com ponta de metal. As lanças desses caras pesam no mínimo uns 4 quilos. Isso é muito pesado pra manusear. Isso num cavalo perde o equilíbrio absurdamente. E as lutas são a cavalo. E aqui temos um subgeneral. Um subcomandante do Woke. General Woke. Infelizmente falecido. O cara que eu adorava. O dublador dele é genial. O dublador que dublou o Woke. E esse aqui é o subgeneral dele que sobreviveu. Extremamente poderoso também. E veio aqui fazer uma missão solo. É surreal. É surreal. Ele simplesmente começa a cortar o exército inimigo. Esse cara é o pai do carinha do vermelho lá. Ele começa a cortar o exército inimigo. A espada dele. Porque ele é extremamente habilidoso. Ele passa lá. 500 metros a cavalo. Batendo a espada sem ser atingido. Amiquilando a infantaria e cortando o caminho. Tá bom. Aceito. É anime. Beleza. Mas é o que ele faz. Aí ele chega finalmente no general. Que é o cara que tá todo arrebentado. Que ele arrebenta com o cara. O cara não dá nem puxeiro. O cara tem um bastão de, sei lá. 15 quilos no mínimo. No mínimo. Deve ter bem mais 15 quilos. Aquele bastão dele. Que ele usa de arma contundente. E não quebra a espada do outro. Quando ele defende. E o outro consegue defender isso. Em cima de um cavalo. Imagina você ter um bastão. Seu peso. A sua força. Um bastão de, sei lá. 20, 15 quilos. Batendo na espada. Que deve ser muito forte. Tudo bem que ele usa uma fonte de equilíbrio. Ali próximo da empunhadura. Mas macetando na espada. Acho que tem até imagem disso. Tirando o arqueiro aqui. Essa imagem aqui. Imagina isso. O cara aguentando. Me empunha duro o negócio. Sem trincar. Sem nada. Em cima do cavalo. Surreal. Mas enfim. Anime. Divertido. Bacana. Boa luta. Boa luta mais ou menos. Luta mais ou menos. O arqueiro vai ser neutralizado. Pelo cara de vermelho. E assim. Ele vai lá. Segura. Logicamente que essa arma é lenta. Essa arma é muito pesada. Não dá pra manusear isso rápido. Ainda mais em cima de um cavalo. Então. Perder é meio que óbvio pra ele. Perdeu mesmo. Levou um corpo. Aí o general woke. Porque eu gosto do woke. Então eu tiro a minha imagem ali. E aqui é a esposa. Tem todo um trabalho. Ah. O cara tem família. O cara é general do exército inimigo. Do tio e tal. Carrega um porrete de 15 quilos. Mas tem uma esposa bonita. Com uma promessa de que vai voltar pra casa. Bacana. Funciona. Sim. Legal mesmo. Deu até uma dozinha. Tá. Ficou legal. E aí tipo. O arqueiro. Ah. Eu tenho que proteger o meu general. Porque eu prometi pra esposa dele. Que ele é velho pra casa seguro. Infelizmente ele é atacado. Ele é tirado de combate. E a esposa vai ficar viúva. E aqui temos a formação do exército. Os quadrados. Olhando pra muralha. Cadê a torre de cerco? Não sei. Desapareceu. Aqui é a visão do Nimu. Do Libaku. Do general dos inimigos. Dos 5 exércitos. 6 exércitos. Nem sei quantos reinos são contra a Shinki. Então tá tudo aqui. Bem bonitinho. Quadradinhos. Um monte de soldados. Como se nem tivessem mais lutando. Tivessem descansando ali. Acampados. Tiraram as torres de cerco que tinham colocado ali. Tem lá a muralha. Então. Isso é erro do anime? É erro do anime. Eu posso criticar isso? Eu posso criticar isso. Porque não tem mais os elementos que deveriam estar ali. E não faz o mínimo sentido. Você ter um monte de bloquinho de pessoas enfileiradas. Se eles estavam em combate. Sei lá. Se tem exército ou não ali. Fora que eles seriam alvo pra flecha. A menos da distância. Não sei qual a distância das flechas. Da muralha até eles. Mas. Não faz sentido você ficar com os perfil enfileirados ali. Acampado. Fingindo que vai atacar. Enfim. É estranho. Mas bobeiras à parte. Aí temos a estrategista. Ela faz uma coisa muito interessante nesse episódio. Do Reino de Tim. Do Pelotão da Força. Sei qual o nome da força. Fei Xin. Acho que é Fei Xin. Do nosso protagonista. O Xin. Eu acho que é Xin. Ah. Eu te socorrei para nomes. Mas. Ela faz uma coisa muito legal. A batalha está em um contexto onde está caos. Ninguém sabe quem aliado e inimigo mais. Está tudo bagunçado. Está tudo misturado. Não tem mais formação militar. Não tem cavalaria e infantaria. Está tudo um caos. Levantou poeira. Está tudo uma bagunça. Não tem comando. Não tem mais nada. Ela está observando de longe. O que ela vai fazer? Ah. Vamos recuar. Porque se o cara de trás fala. Vamos recuar. Porque senão o exército inimigo vai chegar aqui. E a gente não tem informação para. Pode chegar qualquer um aqui e matar o nosso estrategista. Vamos recuar. Ela faz o contrário. Ela vai para o campo de batalha. Para organizar o campo de batalha. Para colocar os homens em fileira. Para dar eficiência no exército que está desfigurado. Se o exército está desfigurado. Não tem comando. Não tem direção. O exército fica andando. Girando em círculo. Girando em falso. O que ela faz é muito interessante. Ela vai para o campo de batalha. E ela. Junto com a tropa de proteção dela. Porque ela é estrategista do pelotão de mil homens. E ela vai organizar e ajeitar os mil homens. Para que elas façam uma reinvestida. Para que eles se reorganizem. Para reatacar. Para. Enfim. Fazer uma formação mínima. Para ter maior eficiência no combate. Maior eficiência no combate. Significa combater de maneira mais adequada. Matar mais inimigo. E vencer a batalha. Então a estratégia que ela desenvolveu. É muito interessante. E aí está os caras no campo de batalha. Todo mundo cego. Ou cego no sentido de estar uma confusão. O general deles deu o perdido. Que é o Shin. Deu o perdido. Não conseguiu organizar a tropa. Eu vou matar o general. Eu vou matar o general. Esquece que tem. Sei lá. Mil pessoas aos seus cuidados. Então. Enfim. Acontece. E aí o Shin lá. Com o sangue no zóio. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Enquanto os amigos dele. Meio que alguns acompanham. Outros estão meio perdidos. Tentando se defender. Tentando sobreviver. Enfrentando militares aleatórios. E é aquelas guerras caóticas. Que é assim. Mesmo em campo de batalha. Provavelmente. Ainda mais quando você tem mais de mil pessoas. Num buraquinho. De sei lá. Quantos metros quadrados. Se matando com lanças e espadas. Aqui tem mais lança. Lança é mais eficaz a longa distância. Espada é mais curta a distância. Mas eles praticamente tem arma base de lança. Eles são tudo lanceiro. Tudo infantaria básica. Não tem nenhum especialista. Digamos. Pelo menos na tropa do Shin. Acho que não tem muitos especialistas. Esse é o general inimigo. O general inimigo. Tem uma pegada no anime legal. Que é o ponto dele ser um general. Que o reino de Shin. Numa guerra anterior. Pegou acho que 400 mil pessoas. Militares e matou. Enterrando vivo. Se eu não me engano. E eles genocidaram os militares rendidos. Isso foi tipo crime de guerra. E eles tem uma puta de um rancor com o reino de Shin. Então é um exército rancoroso. De familiares e descendentes desse exército. Que foi massacrado. Foi aniquilado e humilhado. E impiedosamente assassinado. Pelo reino de Shin. No passado. E agora tem esse exército vingador. Odioso. Com sangue nos olhos. E sei lá. Motivado. Um exército muito motivado. Que tem até o Darkly. Almas penadas. Eles são tipo zumbis. Eles não caem. A motivação deles é muito forte. Logicamente que eles não são zumbis. Logicamente que isso é campo de batalha. Isso aqui é só firula do anime. Para dar uma densidade. Para a motivação do exército inimigo. Para dar um oponente digno para o Shin. E o Shin é o protagonista. Ele vai ter que ganhar. Obviamente. De algum jeito. Ou pelo menos sobreviver. Ele não vai morrer. Mas vai pelo menos repelir o exército inimigo. E é isso. Esse foi o episódio. 6. De Kingdom. Terceira temporada. Bacana. Episódio bem construído. Alguns defeitos. Grosseiros. Como tem no. O anime tem umas coisas grosseiras. Tem uns defeitos assim. Os riscos na cara. Dos feridas. É CG. É confusão. Na parte técnica. O anime não empolga. Na parte de história. É legal. Na parte de estratégia. De vez em quando é legal. É um anime mediano. Um pouco acima da média. Talvez. Porque eu gosto de Kingdom. Então eu chamo ele de cima da média. Com protagonistas legais. Estratégias. De vez em quando interessantes. Mas no momento. Como é uma guerra generalizada. É caos. É caos. E é isso. Esse foi o review. Colom. Perdão. Esse é o artigo dessa semana. De Kingdom. Bom. Será que vocês vão ver o artigo. É isso aí. Tá linkado aí embaixo. Qualquer coisa. Falou pessoal. Até mais. Até episódio 7. Vamos ver o que dá. Nessas batalhas do Shin. Nas batalhas do cara de vermelho. Do cara da lança. E não só dessa fronte lateral. Que é do exército. Vamos ver o que acontece com a torre. Com a muralha. O que eles vão fazer com a muralha. Vai ser curioso. Vamos ver o que acontece. Então é isso aí. Falou.